Pessoal, continuando aqui no macaque hidraulico, a ideia é essa, o tubinho, ele entra bem na entrada aqui do óleo, onde bombei o óleo, o tubinho vem ter aqui em cima, cinta plástica, amarrei bem ele, aqui ó, eu confesso que eu coloquei uma colinha rápida, não tem necessidade, eu coloquei, outra ideia boba também, que as vezes a gente sofre, essa cinta plástica, no caso aqui na roça, eu tenho dessas pequenas, não coube para pegar o tubo aqui, o que eu fiz? E coloca uma dentro da outra, que você aumenta ela, é uma ideia, é o certo, não é o certo, mas aqui, faça você mesmo, a gente tem que dar os pulos, né, então, Só uma dica também aí, que as vezes, nem todo mundo sabe, né, as pessoas que sabem, desconsideram aí, mas a ideia é para quem realmente, um dia for precisar, e adquire esse conhecimento aí, muito sabe, sabe melhor do que eu, vamos dividir e passar pela frente, maravilha, então é isso daí, Ok, então agora, aqui o segredo é, vou montar ele, só montar, primeiro eu vou dar uma boa limpada nele, depois eu volto a mostrar de novo, E aí Vamos lá. Vamos lá.